Então, a gente vai aprender a frase, depois, você precisa repetir a frase, e aí você pode variar a frase. Quando você chega nesse grau de variação da frase, é quando você começa a ter mais autonomia na linguagem. Porque eu vou ensinar de uma forma, mas é assim, por exemplo, se eu dissesse em português, como que eu falo, quanto custa, quanto custa isto? Mas a pessoa pode perguntar assim, qual que é o preço disso também? Então, ela pode variar a mesma lógica, ou quanto custa esse, quanto custa esta, a gente pode variar a mesma frase, criando novas frases. Então, primeiro, se você está saindo do absoluto zero do francês, esse é o lugar certo, você consegue falar francês, mas você vai focar nas duas primeiras coisas. Se você já começou a evoluir do francês, já tem um pouco mais de conhecimento, você pode focar um pouco também nessa questão de variação de frases, que eu chamo de derivação. Vou até deixar escrito aqui para você. É uma técnica que eu costumo ensinar nos meus eventos. Derivação. Quando eu faço eventos, eu ensino um pouco mais da técnica do método do francês ativo. Então, isso é o que eu chamo de derivação. Mas se você está começando do zero, você vai focar nas duas primeiras coisas, ok? Então, você partiu. Bora lá. Primeira, primeira frase. Vou contextualizar para você, e aí eu vou trabalhar um pouco a pronúncia com você. Nas primeiras frases, a gente vai ver mais colorido. Depois eu vou só te lembrar isso, e você pode colocar esse colorido aí no seu caderno. Primeira frase que às vezes as pessoas ficam, ai meu Deus, se me pedirem meu passaporte, né? Não precisa se preocupar. Porque a palavra passaporte, ela é bem parecida em todas as línguas, principalmente entre francês e português, porque eles têm a mesma origem, o latim. Então, por exemplo, na sua chegada, na hora que você for passar pela alfândega, que a gente chama de douane, douane em francês, você vai ouvir provavelmente a frase votre passeport, s'il vous plaît. Votre passeport, s'il vous plaît. E aí, sendo bem sincera, às vezes a pessoa não fala nem nada, né? Porque a gente já sabe que tem que mostrar o passaporte, já chega mostrando, mas se pedirem, você já sabe como que é. Votre passeport, s'il vous plaît. Repete aí comigo. Votre passeport, s'il vous plaît. Aqui eu tô repetindo devagarzinho, mas é importante que você lembre e saiba que as pessoas, elas não vão falar devagar com você. Porque não é porque você é turista que elas vão ralentar. Só se você pedir. Mas, primeira coisa, você começar a reconhecer os sons. Então, a gente... Eu vou sempre falar a frase devagar e depois num ritmo mais normal, de forma que você consiga entender os sons avulsos, né? Separadinhos. Mas que você consiga também treinar essa cadência da língua francesa. Que é o que eu chamo também de musicalidade da língua francesa. Não basta você saber os sons avulsos, porque as pessoas não vão falar, né? Tinha uma publicidade antigamente de uma escola de inglês, há muitos anos atrás, eu era criança ainda, que falava Olá, como vai você? Eu vou bem. Obrigada. Eu lembro disso. Que era bem quadradinho, bem certinho. E a gente não fala assim. Então, mesmo em uma situação de turismo, mesmo em uma situação em que a pessoa sabe que ela está falando com um turista, ela tende a falar com mais cadência. E é importante que você comece a pegar também esse ritmo. Então, a primeira frase, Votre passeport, s'il vous plaît. Olha só. Se eu falo devagar, eu falo Votre passeport, s'il vous plaît. Mas se eu falo com mais ritmo normal, eu falo Votre passeport, s'il vous plaît. Ou seja, que até o R antes desse E aqui da primeira palavra, Votre, ele acaba meio que desaparecendo. Ele fica tão curtinho que eu falo Votre. Votre. Deixa eu até escrever aqui embaixo. Quase que fica assim, ó. Votre passeport. Votre passeport. Votre passeport. Votre passeport. Votre passeport. Claro que não é correto, né? Se você chegar assim e falar Não, a Elisa me ensinou que Votre, você fala Votre. Não. É que quando a gente fala rápido, os sons, eles se acomodam de uma forma a priorizar a comunicação e acelerar a comunicação, tá? Votre passeport, s'il vous plaît. A gente tem mais dois aspectos aqui que eu quero, três até, que eu quero ressaltar. Primeiro é o uso do Votre e do Votre, que é uma questão cultural. Uma questão cultural. A gente usa o Votre e o Votre, né? Que seria o seu, só que o seu formal, com pessoas que a gente não conhece. Então as pessoas vão te tratar assim, você deve tratar as pessoas dessa forma também. E depois eu uso do S'il vous plaît, que é por favor. A gente usa muito, repete muito. S'il vous plaît, excusez-moi, são expressõezinhas. Deixa eu escrever excusez-moi. que significa com licença ou desculpe, né? São expressões que eu chamo de formules de politesse, né? Fórmulas de polidez que mostram que você está sendo educado ou educada e é super importante que você use isso à beça. Mesmo que pareça que você está se repetindo, a gente usa muito mesmo, tá bom? O último aspecto ainda dessa frase, você viu que o que está em vermelho é o que, em geral, a gente meio que faz desaparecer. Eu não falo essas letras, né? Eu não falo votre passeport, né? Eu falo votre passeport, votre passeport, tá? O T no final das palavras eu não falo, o S no final das palavras eu não falo, o E no final das palavras eu não falo, mas até o E no meio das palavras ele praticamente desaparece. Depois a gente vê aqui em azul, o vous, vous, é que a letra O com U em francês, a gente tem o som de U. Eu não falo O, eu falo U, tá? Votre passeport, s'il vous plaît. E o AI, a gente não fala AI, a gente fala É, É. E assim, chegamos à nossa primeira frase. Votre passeport, s'il vous plaît. E aí, Obrigado.